E, quando eu fui campeão brasileiro, um jornalista do JB, que era o segundo maior jornal do Rio de Janeiro, veio me entrevistar. Falou, redator-chefe, que é uma matéria sobre o porquê desse Cristo salva, essas faixas, e disse umas faixas que Cristo salva também. E eu não manjo nada de religião. Dá pra você escrever pra mim a matéria? Eu falei, opa! Deixa a bola quicando na cara do goi. Aí eu sentei com o meu mentor, que era o pastor Enéas Tonini. Sim, batiza do povo. Foi o cara que me discipulou. E aí nós escrevemos um artigo dizendo porquê que Cristo salva. Apresentamos o plano da salvação, as quatro leis espirituais, só não fizemos o apelo. E quando eu vi aquela matéria publicada numa quarta página do jornal do domingo seguinte, e eu procurei saber qual era a tiragem e o número de leitores do JB, eu me toquei que eu tinha falado de Cristo pra 400 mil leitores do JB. Meu Deus! Muita gente! Assim, isso porque um jornal passa na mão de várias pessoas, né? É, em média, dois ou três. Ah! É. E, então, aí caiu a ficha, cara. Deus me deu a visão de que era possível alcançar o mundo inteiro através da linguagem universal do esporte. e eu te deus e eu te deus